Música Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Forte abraço a todos vocês Eu quero mostrar em primeira mão pra vocês Pessoal, o primeiro filhote de camaro aqui Né? É... do meus casal de camaro verde, né? Eu vou tá mostrando aqui Eu não vou pegar o ninho Eu vou tá levando a câmera até lá Pra vocês poderem acompanhar Isso tudo porque vocês merecem, tá? Olha aqui, que coisa maravilha Tá vendo? Olha aí Quatro aqui, já picou três Né? Tem mais um ali pra picar É... em primeira mão pra vocês aí, tá? É... Legal, pessoal? Pessoal, e lembrando, pessoal, que um filhotinho morreu, caiu do ninho, tá? Ó, eu estou com mais uma canara aqui Dia 22 já pica Essa aqui, amanhã já pica, tá? Essa aqui, ó Beleza? E, pessoal, vou até mostrar aqui o caderno pra vocês verem Que eu faço o controle, né? Então nós vamos aqui É... mostrar aqui pra vocês verem Vê se vocês conseguem Me acompanhar Então eu faço bem simples, pessoal, aqui pra vocês verem, ó Vem aqui, bem simplesinho Número 1 aqui, né? E aqui tinha... Ela tinha botado Um, dois, três, quatro, cinco, né? Cinco ovinhos E... Um filhote Aí eu coloco aqui, pessoal, ó Aqui eu coloco o histórico, tá? É... Nasceu dia 16 Nascerá dia 16, né? Beleza? Aqui, ó Nasceu... Nascerá dia 16 Foi o que nasceu mesmo É... Anilhar dia 22 Beleza? Então eu vou colocar aqui É... Vou colocar a observação Um... Filhote É... Caiu Do ninho Essas informações que eu vou anotando depois Pra você pra me acompanhar Tá? Então não é culpa da canária, né? Caiu lá no ninho, né? Tenho... Acontecido alguma coisa, né? É... Agora nós vamos aqui Pra nossa... Lembrando que eu nem... Eu nem fiz horoscopia, pessoal Tá? É... Vamos aqui, ó 10 É... Deitou dia 12 Nascerá dia 25 Né? A 10, né? E a 11 É... Deitou dia 3 Nascerá dia 16 Então era pra ter nascido ontem Mas se tiver algum ovinho desse Que botou o primeiro Branco Então acaba Pulando um dia, né? Nasceu hoje também Então vamos ficar de olho, né? Eu não fiz horoscopia, né? Que é esse casal aqui Essa canária aqui Eu nem reparei se picou ou não, né? Tem canária que some com a casquinha do ovo, né? Mas eu não escutei aquele barulhinho que o filhotinho faz, não E ela tá uma gracinha ali Olha lá, que bonitinho E a bicha é vermelha, hein? Olha o maridão dela ali, ó Tá vendo? Olha o casal, né? Então vamos deixar, né? Esperar, né? Mais um dia Se não der, a gente Deixa eu, quero mostrar pra vocês outra novidade aqui No outro vídeo que eu fiz Esse casal tá trocando carícias Já já tá pronto esses dois aí, ó Beleza? Aqui, pessoal, eu tive que fazer umas mudanças, tá? Aqui era um Gloster Só que a fêmea dele não resistiu Aquela canária e ele acabou morrendo Aí o que que eu fiz? Eu coloquei esse canário verdão graudão meu aí, ó Com essa canária verde cana Que eu acho que vai dar muito bom, tá? Coloca nos comentários o que vocês acham aí Porque ela é... Ela é milânica também Só que em vez dela ter melanina Ela tem a eomelanina, que é a marrom Então ela fica se esverdeada aí Mas é da mesma natureza do canário verde, né? Ó, vamos ver o que que vai dar aí Você viu aqui que é o casal quando tá pronto, né? Coloquei e não brigou Ela já tá querendo fazer o ninho Show de bola Outro casal aqui, ó Que eu acho que vai dar muito bom Esse canário é bem bonito E a canária, ela não é tão vermelha Mas ela é... Rubina, né? Dos olhos vermelhos Acho muito linda ela Beleza? Alguns casais aqui Os outros vocês já conhecem? Já viu no vídeo? Ah, deixa eu mostrar pra vocês também Que é tão bom É... Pra gente colocar tanto Porta-verdura Pera aí Ó E eu vou abrir agora aqui com vocês Eu nem abri, nem sei como é que é Sei como é que é mais ou menos, né? Mas Eu não abri E vou abrir agora aqui com vocês Ah, com a mão só é complicado Eu não vou pôr no tripé, não Pessoal, é baratinho Paguei, acho que foi 35 reais Né? Vem em 24 unidades E uma coisa que eu gostei É que É muito rápido Chega rapidinho Olha que legal Ó Que legal Põe aí pra vocês ver, tá? É muito baratinho, pessoal E eu aí E Pelo que a Deia Vamos lá É muito bom Né? Vamos tirar aqui pra nós ver Tudo chega aqui no canari Eu mostro pra vocês, né? Olha, pessoal Que legal Eu comprei 24, pessoal Sai menos de 1 real cada um Olha que legal E é molinho, ó Tá vendo? Isso aqui é show de bola E A Deia Ela usa por dentro Eu vou fazer um teste aqui com vocês Agora Têm que colocar por fora Né? E eu vou escolher aqui o acrobato Isso aqui, pessoal É muito legal Sabe por quê? Porque isso aqui Ele põe a porta-verdura Calma Ó lá Você coloca assim, ó Olha que show, cara Calma, filho Mas vocês são muito arretados, hein? Meu Deus do céu Os canardões Olha Olha que show, cara Que legal Olha Dá pra até colocar fios de juta Ó Pra eles puxarem Dá pra colocar verdura Nossa, cara Gostei demais, hein? Gostei demais da conta Eu vou usar pro lado do... De fora, hein? Olha só que legal Zé de... Vê... O que? 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 Vou terminando por aqui, esse fim de tarde Que Deus abençoe Tudo de bom pra vocês Vou postar, vou editar esse vídeo rapidinho Agora são seis e doze Apá, antes das sete horas Ou sete, oito, sete e meio, oito horas Eu quero postar pra vocês já, tá? Falou, fica com Deus, hein? Falou, fica com Deus Falou, fica com Deus Falou, fica com Deus